O que é novo? Vem cá, vem. Vem cá. Vem. Vem. Vamos passear? Vem. Fica se roçando nas pernas, vem. É muito bonito. É muito bonito. Dá pata. Dá pata. Boa tarde. Dá pata. A outra. Aí. Tudo bem? A outra pata. A outra pata. Dá pata. Dá pata. Vamos, dá pata. Dá pata. Ah, um lobo. Dá pata. Vai. Dá pata. Dá patinha. Vamos. Aí. Vem. Aí. Vem. Dá pata. Dá pata. Deu? Chega de dar pata. É isso? É isso? Dá outra pata. Vamos. Dá pata. Chegou? Cansou? Tá, então dá pata aqui. Vamos. Dá pata. Aí. Agora tu deu outra pata. Viu? É isso aí. Dá pata. Aí. Dá pata. Aí. Dá pata. Aí. Isso. É isso? É isso? Show de bola. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.